Muito boa tarde, começando mais um Radar Ao Vivo, transmitido pelo sinal digital da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. E tu também pode buscar alguns programas antigos, já transmitidos, lá no canal da TVE, mais precisamente, indo no site da TVE, tve.com.br. Vai lá numa aba Programas, aí tu vai encontrar o Radar lá, e lá tem vídeos, então tu pode assistir vídeos de programas já passados aqui pela TVE. E no programa de hoje, muito groove, muito balanço, com Adriano Trindade, e a gente já começa de som. Bora de som com ele. O que eu quero é te ver sambando Onde quer que seja Até o sol raiar, eu vou tá tocando Quero te ver na frente Quero te ver contente Onde você não escapa, não Já tem o cava aqui e o violão O marido já está pronto e vai ferver Camila perguntando por você Cadê? Cadê você? Deve estar com algum playboy na finta Você é esquisita Você é esquisita, você é esquisita Camila tá ficando mais bonita Deve ser a birita, deve ser birita Camila é melhor que a minha tá perdendo Isso é que eu não quero ser satana Mas se a Morgana demora Já vai passando da hora É com a Mila que eu vou embora É com a Mila que eu vou embora O que eu quero é te ver sambando Onde quer que seja Até o sol raiar, eu vou tá tocando Quero te ver na frente Quero te ver contente Mas sou longe e você não escapa, não Já tem o cavaquinho e o violão O ar já está pronto e vai ferver Camila perguntando por você Cadê? Cadê você? Deve estar com algum playboy na finta Você é esquisita Você é esquisita Camila tá ficando mais bonita Deve ser birita, deve ser birita Camila é melhor amiga da Morgana Por isso que eu não quero ser sacana Se a Morgana demora, já vai passando da hora Mas é com a Mila que eu vou me embora Mas se a Morgana demora, já vai passando da hora É com a Mila que eu vou me embora Sarabadon É com a Mila que eu vou me embora É com a Mila que eu vou me embora Dia 9 de maio começa a décima edição do Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre. O Fantaspoa, que vai até o dia 25 de maio Na sala Cine Bancários, Cine Santander Cultural E Paulo Amorim e Eduardo Hirtz ali na Casa de Cultura Mário Quintana. Exibindo mais de 150 obras 52 curtas e 102 longas metragens de mais de 40 países E ainda 15 longas metragens estarão em Premiere Brasileira Ou seja, passarão pela primeira vez no Brasil 50 deles pela primeira vez na América Latina E dois terão suas primeiras exibições no mundo durante o evento. Os filmes estarão agrupados em sete diferentes mostras competitivas de curtas metragens Exibições especiais, homenageados, apocalipse, zumbi, panorama, competitiva ibero-americana e competitiva internacional. A programação já está toda na página do Facebook do festival E agora tu confere uma matéria com o João Pedro Fleck Um dos organizadores, mentores desse festival Falando sobre essa edição de 2014. Roda aí. João Pedro, qual é a novidade para essa décima edição do Fantaspo? Então, vamos dizer assim, não tem uma novidade especial que a gente tenha preparado para esse décimo ano Mas sim a celebração de tudo que a gente vem fazendo ao longo da nossa história Então a gente vai ter aí mais de 100 filmes Quatro diferentes mostras competitivas No total, mais de 50 convidados internacionais que estão participando do festival E o pessoal, assim, naquela integração diária que a gente vem trabalhando tanto para poder fazer acontecer E, eu diria assim, que a diferença é que esse ano a gente está com um foco muito grande Tanto no lado musical que a gente começou no passado Quanto nas oficinas que a gente vai estar tendo dentro do Fantaspo, sendo cinco oficinas Todas as oficinas estão explicadas lá no site Isso aí o pessoal já pode pegar agora Que é www.fantaspo.com Algumas oficinas têm custo de 100 reais E oficinas de maquiagem têm custo de 250 Porque aí, na verdade, não é só a oficina que o pessoal vai estar fazendo Mas também recebendo todo o material que o professor vai estar trazendo dos Estados Unidos Para dar para os alunos, para eles fazerem a maquiagem durante a oficina E na parte musical que tu citou, quem vai estar vindo? Na parte musical a gente vai ter três acontecimentos No final de semana de abertura a gente já tem um show Do músico inglês Simon Boswell Que compôs mais de 100 trilhas sonoras Logo em seguir aí, na terça-feira O que vai rolar vai ser Um filme expressionista alemão Do Fritz Lang Der Mod Todd Que vai ser musicado ao vivo pelo violonista argentino Hermann Suani O próprio Hermann Suani vai estar ministrando uma oficina Que é sobre criação de trilhas sonoras Essa oficina é a oficina gratuita do Fantaspo Oficina dia 10 de maio E lá no último final de semana, antes de encerrar o festival Para a gente terminar, assim, fechar com chave de ouro Na noite de sábado, dia 24 A gente vai estar fazendo uma festa no Insano No qual vão tocar duas bandas Uma daqui que é Phantom Powers E a outra é Aloha Tomics lá de São Paulo O cartaz do Fantaspoa sempre é muito interessante Eu queria que tu falasse desse ano Cara, o cartaz desse ano, assim, o que o Ron buscou Na figura da medusa, assim É uma medusa com cabelo de filme Então é pegar, assim, a ideia do cinema fantástico Do cinema que o Fantaspoa traz para as pessoas Realmente hipnotizando, atraindo E o pessoal estando ligado nessa arte fantástica Durante 17 dias do festival Fora o Simon Boswell, quem são os outros homenageados? Nesse ano aqui que a gente está renovando Esse patrocínio da Petrobras ao Fantaspoa A gente está conseguindo trazer três homenageados Para realmente celebrar esses nossos dez anos O primeiro é o Simon Boswell Que é esse músico inglês E aí dois artistas norte-americanos, diretores Que tem uma carreira muito extensa E que tem muita sintonia entre os seus trabalhos Que é o Lloyd Kaufman O criador da Troma Entertainment e do Vingador Tóxico Que tem aí 40 anos de carreira E nesse ano celebra 30 anos da criação do Vingador Tóxico E o Frank Renan Lotter Que fez vários filmes que são referenciais Para todos os fãs de horror do mundo inteiro Não só aqui no Brasil E nessa décima edição Tu pode já nos dizer Se tem mais filmes de horror Mais filmes de ficção científica Ou está bem dividido? A gente tenta em todos os fantasporas Dividir ao máximo Se a gente for pegar a predominância Não só do Fantaspoa Mas de qualquer festival de gênero O que tem mais é horror Porque a produção de horror Digamos assim Pegar fantasia é 10% Ficção científica é uns 20% Outras coisas sim Bizarro Animação Artes marciais Uns 20% E assim Tu pega tudo que resta aqui Todos esses 50% 60% que estão sobrando É horror Mas o mais legal desse fantaspor E isso é algo que faz alguns anos Que eu não vejo essa produção acontecendo no mundo É que a gente tem vários filmes esse ano Com efeitos visuais práticos, sabe? Então o pessoal que gosta Daquele filme de terror assim Bacana mesmo Que o negócio não é assim Não é computador Mas são realmente bonecos feitos Maquiagem de verdade E João, vocês estão com um filme também Nessa edição? Cara, a gente pegou assim Até nem pensou em colocar em competição Claro, porque o festival é nosso Mas o filme de encerramento É uma produção do Fantaspoa Que é o primeiro filme Que a gente entra com grana pra fazer É um filme da Argentina Dirigido pelos irmãos Quintana Que ganharam o Fantaspoa em 2013 Que é Jorge Alberto Contra os demônios neoliberais Que falam sobre a Argentina sendo invadida Assim como o mundo inteiro Pelo neoliberalismo E acabando com a vontade das pessoas De fazer o que elas quiserem E eles transformaram isso Num filme de ficção terror Com muita diversão Você tem uma tradicional competição de curtas Como é que vai ser esse ano Esses curtas? Tem muita coisa brasileira? Cara, a competição de curtas Que a gente faz até Pra dar um espaço bacana Pra produção brasileira É que toda uma sessão dos curtas São só nacionais Aí a gente tem Bastante coisa legal Bastante coisa de qualidade Assim que Vamos dizer que se a gente Não fizesse a seleção nacional Eles poderiam estar competindo Com os curtas de fora Mas que a gente busca Dar essa atenção assim Pra os diretores daqui Até pra poder trazer o pessoal De curta metragem A gente vai ter Acho que são oito diretores Participando Que daí a gente faz um debate Entre eles Até pra ver como tá essa produção Que tá bacana O pessoal tá interessado em fazer Mas curta metragem O que a gente sente muito É o pessoal finalizando Pra estar com o filme pronto Pra a entrada no Fantasport Que é uma data assim Que o pessoal tem no seu calendário Porque o festival se tornou Um referencial Não só aqui em Porto Alegre Não no Brasil Mas internacional E esse ano A gente é o primeiro membro Da América Latina Que o primeiro festival Da América Latina Que se torna membro De uma congregação Que se chama Melier Que é uma congregação europeia Que junta os principais Festivais de cinema fantástico Do mundo inteiro Legal Quero agradecer E boa sorte Nessa próxima edição Do Fantasport Imagina Pé Valeu que eles fazem como assim Eu caminhei da Lapa até a Vila Eu caminhei da Lapa até a Vila Só pra encontrar Só pra encontrar Dona Isabel A mandingueira Do seu Cosme Do Ramos E do Vidigal Nela Que a alegoria Que a alegoria Se faça razão Que eu morro Que do Cantagal Essa nega me ouça Não importa o enredo Nenhum compositor E que volte A alegoria Em seu pleno Espleno Caminhei Na Lapa Até a Vila Só pra encontrar Dona Isabel Mandingueira Do seu Cosme Do Ramos E do Vidigal Nela abaixou Nelo João No sapateiro Do morro Serene de união Pra destrancar A minha rua Já que nem reza Nem buzos Nem tarô rolou E no meu peito Batuque A lágrima Que o samba Decore por dentro O interior Do meu amor Que a alegoria Se faça razão Ternura e cor Que do Cantagalo Essa nega me ouça Não importa o enredo Nenhum compositor E que volte A alegria Em seu pleno Espleno Por um grande amor Lá, 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 Lá